São muitas as atividades de campo em acontecimento no estado do Mato Grosso e a chuva mais forte que cai sobre parte da região acaba atrapalhando as atividades dos produtores. A Nadiara conta pra gente então como que o clima se comporta por lá e mostra uma previsão estendida pra você produtor se organizar. Durante a segunda quinzena do mês de janeiro as instabilidades foram intensificadas sobre o centro-oeste do Brasil por causa da umidade que vem da Amazônia e isso tem aumentado as chuvas especialmente em Mato Grosso onde algumas cidades já tem sentido o aumento das chuvas que tem até prejudicado a colheita da soja. No entanto é agora para os próximos dias que a chuva deve se intensificar mais principalmente no norte Mato Grossense e também no norte de Goiás e esse excesso de umidade pode ser um problema para os produtores de soja que estão efetuando a colheita. Por enquanto o índice de umidade no solo está bastante elevado em grande parte da região central. A gente observa com índices aí acima de 70% nas áreas em azul do mapa e chegando até 100% aqui no nordeste Mato Grossense e apenas algumas áreas pontuais aqui do oeste de Mato Grosso Sul, norte de Goiás e noroeste Mato Grossense é que ainda apresentam déficit hídrico. Agora para os próximos cinco dias a chuva volta a ganhar intensidade principalmente sobre Mato Grosso e Goiás. Até o dia 7 agora do mês de fevereiro são esperados volumes de água acima de 30 milímetros em boa parte dos dois estados. Algumas áreas devem receber mais de 50 milímetros e principalmente essa área aqui de divisa do norte de Goiás com Mato Grosso pode chover até 100 milímetros. Então em algumas cidades pontuais essa chuva pode ser um problema para a colheita de soja e também plantio do milho safrinha. Agora em Mato Grosso Sul a chuva será mais generalizada mas com baixo volume então não deve trazer muitos transtornos. No decorrer do segundo período é que a chuva vem de forma intensa principalmente aqui do norte Mato Grossense até o norte de Goiás. Várias áreas devem receber mais de 100 milímetros e essa chuva que deve comprometer a colheita porque pode trazer alguns períodos de invernada para estas áreas do mapa. Já sobre a metade sul do centro-oeste a gente observa que deve chover também mas com volumes entre 15 e 30 milímetros que é uma chuva mais isolada e alternada com períodos de melhoria. Então não compromete as atividades no campo. No terceiro período a chuva continua mais intensa entre o oeste e norte Mato Grossense. Mais uma vez pode paralisar momentaneamente as atividades no campo mas no restante da região central a gente observa que a chuva apesar de generalizada vem na forma de pancadas mais isoladas e com baixos acumulados. Então a tendência neste período entre 13 e 17 de fevereiro é que as atividades no campo avancem bem entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também aqui na faixa leste de Mato Grosso. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos e até lá! Excelente final de semana para você, Nadiar, até segunda-feira. Por aqui nós vamos conferir agora como é que vem os valores praticados para a soja nos estados da região centro-oeste do país começando pelo Mato Grosso que apresenta queda no período analisado. Vamos aos números então. Temos aqui o estado do Mato Grosso em destaque. São os últimos sete dias ou cinco dias úteis. No dia 27 de janeiro tinha um valor de R$ 62,25 a saca de 60 quilos. No dia 30 recuava R$ 60,50, no dia 31 caía R$ 60,00 e no dia 1º de fevereiro recuperava e vinha para R$ 61,25. O número que foi mantido teve essa reposição no dia 2 se mantendo em R$ 61,25, mesmo assim gerando uma queda para o período de sete dias de 1,62%. Em Mato Grosso do Sul o preço da soja caiu R$ 3,00 em uma semana. Ele registrou desvalorização superior a 4,5% no período de sete dias, uma queda bem mais forte do que a gente viu para o estado do Mato Grosso. A gente acompanha então os valores pagos pela saca da soja em Mato Grosso do Sul, quinto maior produtor da soja no Brasil. No dia 27 de janeiro o valor médio estadual era de R$ 65,00. No dia 30 vinha para R$ 63,00 a saca, caindo ainda mais no último dia do mês. Fechava janeiro a R$ 62,75. Fevereiro começou com nova desvalorização vindo para R$ 62,50 e esta última quinta dia 2 do mês registrando o preço médio estadual de R$ 62,00 a saca. Queda portanto de 4,61% em sete dias e uma desvalorização gradativa que veio perdendo preço dia após dia. Já o estado de Goiás é o quarto maior produtor de soja do país, tem a maior desvalorização em sete dias dos três estados produtores na região do centro-oeste do país. São 5,79% de queda em uma semana. É o que nós vamos conferir agora. O estado de Goiás é o destaque, é o que mais perde no centro-oeste do país. Tinha o valor médio no dia 27 de janeiro em R$ 69,00 a saca de 60 quilos. No dia 30, esse valor recuava, recuava R$ 65,50 por saca. No dia 31, esboçava alguma recuperação, ligeira recuperação, vinha em R$ 65,75. No dia 1 de fevereiro, voltava a cair, vinha para R$ 65,25 a saca. E no dia 2, caía para R$ 65,00 a saca de 60 quilos. Portanto, queda de 5,79%. Lembrando que os valores lançados aqui nas médias consideram todo o estado, tanto de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, quanto Goiás, mostrando como é que fica a situação geral em cada um deles. Portanto, Goiás, entre os três estados, é aquele que tem a maior desvalorização.